Em Itaúna, no centro-oeste do estado, capoeiristas entraram na roda da doação de sangue. A Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira lançou uma campanha para incentivar futuros doadores na cidade. A ideia surgiu depois que uma aluna do grupo precisou de doadores para o tratamento do pai dela. Como eu já era doadora, eu sabia que o processo é super simples. A dor é muito pequena diante do benefício que você pode trazer para alguém, né? O Anderson participa da Abadá Capoeira e já fez a parte dele. Saí de lá até mais aliviado, sabendo que estava assim, salvando uma vida, né? Agora sempre, agora, se precisando aí, tiver as datas certinhas, né? A gente pode estar indo doar, sim. A campanha de doação de sangue também é promovida nas aulas de capoeira que são realizadas na cidade. Segundo a organização, ao todo mil pessoas participam. Toda sexta-feira, o micro-ônibus é cedido pela prefeitura para levar as pessoas ao Emominas de Divinópolis para doar. É só a pessoa ligar na Secretaria de Assistência Social ou Secretária de Saúde para estar se informando um pouco melhor, estar passando o nome, estar agendando que a prefeitura tenha disponibilizado esse transporte. E nós da Capoeira também estamos se organizando para ajudar as pessoas a estar indo doar. Quem passava para assistir a Roda de Capoeira era informado sobre a campanha. Achei muito importante, acredito que tem que ser divulgado, né? Já vai agendar sua data aí também? Com certeza.